Olha, a Gisele está de volta aqui comigo, homicídio tentado também no Vale do Aço. Um homem de 31 anos foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Bela Vista, isso na cidade de Timóteo. O crime aconteceu na noite do último sábado, né? A Gisele Ferreira tem informações completas desse caso. É violência em Timóteo, né Gisele? Nicomédias, a vítima, um homem de 31 anos, contou à polícia que havia acabado de sair do trabalho na última sexta-feira. Depois que ele saiu do trabalho, ele decidiu ir até o bairro Bela Vista para comprar drogas. Ele disse também que estava com uma turma e que em certo momento eles decidiram parar para ouvir música. E foi aí que ele foi baleado. Ele contou que houve um atrito entre as pessoas que estavam com ele, mas não viu de onde saiu esse disparo. Este homem de 31 anos foi atingido no ombro direito, essa bala perfurou o pulmão e atravessou as costas. Essas informações constam no boletim de ocorrência da polícia militar, que ainda procura por essa pessoa que efetuou os disparos. Ele foi socorrido pelos familiares até um hospital e, de acordo com o que consta no boletim de ocorrência da polícia, o estado de saúde dele é grave, porém estável. Eu volto com você, Nico. Gisele, obrigado pela informação. É, isso é para todo lado, né? Troca de cidade, mas é aqui, 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 ó. Gisele, obrigado pela informação.